Esta noite eu não quero Passear e falar com ninguém Hoje quero ser só eu Estou cheio de ser mais de cem Muitos amigos, muita gente Que me fazem perder o amor Hoje quero ficar bem contente Hoje quero viver nosso amor Meu amor, esta noite Nosso amor será muito maior Só nós dois, em silêncio Sem ninguém conversando ao redor Muitos beijos, muitos abraços E ninguém vai nos interromper Nossos corpos entre nossos braços Hoje vou viver só pra você Nossa casa, nosso quarto Nossa cama é o que importa agora Nosso amor, nossas vidas Não interessa o mundo lá fora Feche as portas e as janelas Nem as luzes vão acender Esta noite será tão bela Nesta casa, só eu e você Meu amor, esta noite Meu amor, esta noite Nosso amor será muito maior Só nós dois, em silêncio Sem ninguém conversando Sem ninguém conversando ao redor Muitos beijos, muitos abraços E ninguém vai nos interromper Nossos corpos entre nossos braços Hoje vou viver só pra você Em milagre-os para terem Pagando e cair seu Deus Se nós versus queridos 2 2 3 3